Prega das antigas, com ele é bem melhor, DJ Gleison Son Eu gosto de você, e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa, e sempre azar, e a gente brincar, na nossa pré-infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão, seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, o sonho pra mim, quero ter cheio de beijos, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Onda, raio laser, do amor, DJ Gleison Son Você é assim, o sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa, e sempre azar, e a gente brincar, na nossa pré-infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão, seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, o sonho pra mim, quero ter cheio de beijos, você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, e quando eu te vejo, eu penso em você, pois eu não sei, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor Você é assim, o sonho pra mim, você é assim, o sonho pra mim, você é assim